Vou usar um papel na cor amarela, dois rosa, dois pink, dois verde claro e um no verde escuro. Depois eu coloco uma em cima da outra, depois delas dobradas, eu tiro uma de dentro da outra, pra fazer o corte. E marco novamente o vinco. Essa cor verde escuro, eu vou cortar em bico. Agora, esse papel na cor verde claro, eu marco do final quatro dedos, faço a marcação com o dedo mesmo, e corto as pontas beiradas dela até o final. Prontinho! Olha como é que fica! Vem que fica desta forma. Agora eu vou fazer a cor pink, marco quatro dedos e corto de uma forma arredondada. Agora o rosa, eu vou cortar da mesma forma e na mesma altura da pink. Agora vamos cortar o papel na cor amarela. Ele é um pouco diferente. Então, é só ir cortando tirinhas bem finas. Agora eu vou pegar todas as folhas e abrir pra encaixar uma na outra. Repara que nessa hora, eu uno também pelo vinco do meio. Então, não é só o vinco das laterais. O vinco do meio também tem que estar alinhado. Isso vai fazer com que a flor fique bem certinha na hora que você abrir. O amarelo, eu vou ter que abrir ele e encaixar o amarelo no amarelo, pra depois encaixar as outras partes. Então, eu coloco o barbante bem na parte marcada e dou um nó. Depois de feito isso, eu começo a abrir. Ele é um limitador, porque vai ser o limite em que a gente vai abrir as pétalas. Faça isso sem pressa e delicadamente, para que você não venha a rasgar as folhas. Quando você for abrir, lembre de pegar pelas pontas e puxar para cima, para elas não ficarem amassadas. Repara que uma mão, eu seguro a parte de baixo e com a outra mão, eu vou subindo as pétalas. Conforme você vai abrindo, ela vai se fechando e vai ficando um charme. Essa flor dá um efeito incrível, sem dizer que ela fica muito fofa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima festa! Tchau, tchau!